A astrologia védica é uma ciência reconhecida na Índia desde tempos antigos. A sabedoria védica inclui, além das suas principais literaturas, seis angas ou sessões auxiliares. Uma delas é Jyotish, astronomia e astrologia. Jyotish, que significa luz, descreve os planetas, as estrelas e outros corpos celestes. Os antigos astrônomos indianos dividiam o céu em 12 partes chamadas rashi, constelações. A cada rashi foi dado um nome de acordo com a forma a que se assemelhava. Por exemplo, o primeiro signo, que tem a forma de um carneiro, foi chamado mesha, que significa carneiro. No ocidente, é chamado de ares. Alguns outros exemplos. Touro, erishaba. Leão, simha. A astrologia védica tem cinco divisões básicas. Jakata, natalícia, prashna, adivinhação, varshafala, preditiva, muhurta, eletiva e atra, mundana. Cada subdivisão tem seu próprio método de cálculo para interpretar os dados. O método da astrologia védica se difere dos ocidentais, embora haja coincidências e inter-relação entre ambos. As áreas de excelência de cada escola também se diferem. A astrologia ocidental, dizem, define mais claramente os tipos de personalidade e características, enquanto a astrologia védica prevê com mais precisão os eventos e circunstâncias. É dito que um qualificado astrólogo védico pode determinar fatos específicos sobre o karma de um indivíduo e, consequentemente, o seu destino. Dois pontos são importantes nesse contexto. Primeiro, existem poucos astrólogos védicos qualificados hoje em dia. Essa ciência requer anos de estudo e o dom da intuição. Segundo, os Vaishnavas geralmente usam os dados astrológicos como um complemento ao conhecimento recebido dos Vedas. A astrologia é considerada apenas um auxílio e não uma fonte fundamental de conhecimento. Para os Vaishnavas, Krishna está no controle. Ele honra o livre-arbítrio do ser vivo e, assim, o destino pode ser mudado. Legenda Adriana Zanotto